Fala galerinha! Beleza? Aqui vai quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô começando até fazendo muito furduns porque é trollagem, né? Então eu não posso ficar fazendo muito furduns, tem uma galera aqui comigo, o Pedro Rico e a Laura GF Um beijo, um salve do Kirinha pra vocês Mas agora eu não posso dar muita atenção porque eu tenho que me esconder pra explicar pra galera de casa a trollagem, galera Aqui é um bom esconderijo Escondou comigo? Isso mesmo, galera? Boa, boa Geral, se esconde aqui, ó, isso, esconderijo perfeito Galera, hoje eu vou trollar a minha amiga Itpinjúlia virando o Cupido aqui no PKXD, galera É isso, eu vou virar um Cupido que é aquele anjinho que tem uma flecha, uma arco e flecha, né? Que faz a pessoa se apaixonar em quem acerta a flecha Eu vou fingir ser esse Cupido porque eu quero descobrir hoje qual é o crush da minha amiga Itpinjúlia Sim, o meu plano é esse Deixa eu ver se eu tenho algum anjo aqui já meio feito Não tenho, eu vou ter que fazer o anjo do zero Então vamos lá fazer esse Cupido rapidinho Enquanto você aí de casa vai deixando muito, muito like nesse vídeo E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kirinha Porque tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, beleza? E é isso aí, mano, a roupa do Cupido, eu pensei em usar a roupa da Elsa da Frozen, né? Só aqui na parte de cima Mas não vai ficar muito bom, não Então eu vou usar realmente a roupa que eu uso de anjo de sempre Que é a nova roupinha de cientista Só que eu não sei onde é que tá essa roupinha de cientista aqui, mano Cadê, cadê, cadê? Eu já comprei ela um tempinho atrás Cadê? Mano, eu acho que eu vou usar essa roupinha aqui pra Cupido Não tô nem aí, mano, vai ficar da hora, é isso mesmo Porque o Cupido, ele tem uma roupa branca e vermelha Então eu vou deixar essa boinha aí mesmo Só que a gente tem que colocar essa sunguinha pra não aparecer, beleza? Vamos tirar o sapato e colocar as asas de Cupido, galera E vai ser essa asinha aqui, ok? Vamos salvar o visual, beleza E eu não tenho nada aqui Eita, nossa, mudou a casa, eu tô escondido Meu Deus, eu tô dentro da casa do óptido da pessoa Isso é um ótimo, isso que eu falo que é um ótimo esconderijo, hein, galera? Esse aqui foi demais Bom, o que vai representar o nosso arco e flecha aqui do Cupido Vai ser esse pandeiro, eu acho Esse pandeiro eu acho que parece mesmo que um arco e flecha Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui Pra que a Julinha acredite ao máximo Na verdade, eu acho que eu vou usar o merangue Porque o merangue eu consigo jogar em quem ela escolher pra ser o crush dela Então quando ela disser pra gente qual que é a pessoa que ela quer Que se apaixone por ela Nós vamos finalmente descobrir qual é o seu crush Isso vai ser demais Então, bora sair aqui dessa casa loft Meu Deus, tem um pet bugado aqui, um cachorro Mano, vamos sair daqui da casa loft E partiu para encontrar a Julinha de Kirinha Cupido Aqui no PK-XT Eu vou falar que ela foi escolhida pra que eu apareci pra ela Na verdade, vou deixar ela me ver E aí eu vou falar, como assim você tá me vendo? É, boa, vou fazer uma historinha Se liga só, galera, se liga só Olha lá Julinha O que é que ela tá? Ah, ela tá ali, ela tá ali Beleza, tô passando aqui na frente dela Olha só Vou tentar, vou jogar o merangue pra chamar a atenção dela Pera, quem é você? Você tem a casa? Pera, você está falando comigo? Eu tô falando sim Mas pera, como é que você consegue me ver? Eu tô vendo, é você Parece até um anjo Sim, exatamente Eu sou um anjo Eu sou um anjo cupido Mas não era pra você estar me vendo Por quê? O que você tem? Você é alguma espécie de ser mágico? Eu não sei, eu não sei Eu tô sem o que tá acontecendo também Ah, eu já sei o que está acontecendo A senhorita foi a escolhida desse mês Pera, então eu escolhida pra quê? Ai, calma aí, olha Eu tô com medo Não, pode ficar tranquila Uma vez por mês Um jogador do PKXD é escolhido para fazer um pedido ao anjo cupido Isso quer dizer Pera, anjo cupido? E eu posso... Você é um anjo cupido? Sim Eu posso fazer quem você quiser Se apaixonar pra você Se você tiver um crush Eu posso jogar meu bumerangue do amor nele E assim que ele for acertado Ele vai se apaixonar por você Ah, interessante Mas eu não tenho certeza Você tem um crush E como é que eu vou encontrar ele aqui no PKXD? Bom, é a sua opção Você pode escolher qualquer pessoa do mundo inteiro do PKXD Para que eu jogue meu bumerangue do amor E ele se torne apaixonadíssimo pela senhorita Então deixa eu dar uma olhada Quem que vai ser o meu crush? Sim, escolha Escolha logo Nós vamos saber, galera Quem é o crush da Júlia? Mas é muito difícil achar o crush aqui no PKXD Como assim difícil? Eu não sei Meu crush, ele é... Ele tem o cabelo loiro Ah, cabelo loiro Temos muitos jogadores de cabelos loiros aqui pelo PKXD Olha só O Arthur GP Deixa eu ver É um garoto muito belo de cabelo loiro Eu posso jogar a minha flecha do amor nele Não, não, não Não é ele Não é Como assim? Mas calma Então pera Quero dizer que você tem um crush, então Eu não tenho certeza Eu tenho que... Eu tenho que dar uma analisada Ah, estou achando que você só está querendo me esconder de mim, garotinha Hum... É que eu não posso falar se eu não encontrar a pessoa aqui no PKXD, né? Calma Então essa pessoa, ela não está no PKXD? Não sei Eu estou procurando Ah, tá Tudo bem Então Você pode me dizer o nome dele Tomara que ela diga, galera Se você me dizer o nome, eu posso te ajudar a encontrar Aí eu posso encontrar em que mundo do PKXD ele está Não, não Acho que eu não vou falar o nome não, viu? Mas por que não? Você vai perder a chance de que ele se apaixone por você? Não, ele deve estar por aqui Deixa eu ver Calma Ele tem olho verde Ele tem olho verde? Tem olho verde Ah, e qual é a cor preferida dele? É azul Azul Ele já jogou o PKXD? Já Mas eu não estou achando ninguém com essa característica aqui Pera, eu estou achando que esse rapaz é de outro jogo, né? É, normalmente ele fica mais em outro jogo Qual jogo seria esse? Minecraft Ah, do Minecraft não é possível que eu acerte Eu preciso de um garoto do PKXD Tá, deixa eu ver se eu encontro algum então Ai meu Deus do céu, galera A Julia, o que é esse cara do Minecraft que ela fica falando loiro, que gosta de azul, olho verde Meu Deus do céu, ela tem um... Pera Calma aí Isso quer dizer que ela tem um crush que não é do PKXD? Ah, não é possível Ah, senhorita Julia Onde você está? Senhorita Julia Eu estou aqui perto do palco Ah, então finalmente deve ter encontrado quem é o seu amante, não é mesmo? O seu pretendente O seu pretendente Ainda não, ainda não encontrei Ah, mas que droga Julia Você não vai encontrar logo essa pessoa, não, meu? É, você não vai encontrar... Pera, a sua voz está meio estranha Não, a minha voz está normal Está normalzinha Eu estou procurando Mas é difícil encontrar uma pessoa que eu vou me apaixonar pelo resto da minha vida, né? Ah, ó Quer saber, Julia? Câncer Essa tonagem deu errado Você não tem escolha, não Você não vai escolher Ninguém daqui desse mundo PKXD nunca Pera, você não é o anjo cupido? Não, acho que não, mano Isso é que era meu plano para descobrir quem é seu crush Ainda bem que eu não falei Mas você quase falou Mas eu sei que você não ia falar Só que eu pensei que ele era do PKXD Mas você falou que não é do PKXD É do Minecraft Ah, que droga Eu acho que eu dei muitas pistas Então agora eu consigo saber quem eu vou encontrar Galera, comenta no canal nos comentários Quem vocês acham que é o crush da Julinha Para que aposto de D'Alpirinha Ah, galera, Julia Eles são muito fãs nossos E eles com certeza vão saber quem é E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush E eles com certeza vão saber quem é seu crush Obrigado.